Aqui na trilha, eu sou do Drake, In My Feelings, uma música que literalmente viralizou, né? Porque eles colocaram naquela... eles fizeram aquela brincadeira, né? Na internet, onde as pessoas saem do carro, o carro... Tem alguém dirigindo o carro, é óbvio ali, andando devagarzinho, mas a pessoa vai dançando ali ao lado da porta do carro, e isso virou uma febre no mundo inteiro, né? Bem legal! Muito bem, vamos falar sobre salário. Caiu na rede que uma das melhores áreas para você ganhar uma boa grana é trabalhar na área de tecnologia da informação, né? Já pensou que legal você poder trabalhar mexendo com computador, com informática, com informação, com tudo que você geralmente curte fazer no teu dia a dia, através dos aplicativos, do teu celular, nos computadores e tal, só que ganhando uma boa grana. Já parou para analisar e pensar nisso? Ó, vou te passar, assim, uma base, mais ou menos, de algumas carreiras, de algumas profissões na área de tecnologia da informação, para você ter uma noção do que acontece. Um diretor de TI fatura, por mês, um pouquinho mais de 18 mil reais. Para quem está começando, um técnico que faz um curso técnico de tecnologia da informação, de processamento de dados, ganha em torno de 1.400, 1.500 reais. Quem trabalha com rede de computador, um gerente chega a tirar quase 10 mil reais. E para quem está começando como analista, 2.700, 2.800 reais. Quem mais? Ó, quem trabalha só com banco de dados, um gerente chega a ganhar quase 12 mil reais. E quem está começando, quem trabalha na área técnica de gerenciamento de banco de dados, 3.700, 3.800 reais. E por aí vai. Deixa eu ver, ó, quem trabalha com programação de computadores, quem chega na direção da área de programação, ganha quase 17 mil reais. Um programador de jogos, que faz jogos para aplicativos, por exemplo, ganha quase 3 mil reais por mês. Então, quer investir numa carreira legal, corre atrás da área de informática. Eu acho que você vai ter uma carreira de sucesso durante muitos anos, porque informática é uma coisa que vai viver na nossa vida, eu acho que sem limites. Não tem tempo, né? É atemporal. Então, corre atrás, faz um bom curso. Você vai ganhar um bom dinheirinho aí. E aí